Tiago Mendes é o novo presidente da Câmara Municipal de Brasília e de Minas. Ele venceu o vereador Álvaro Lelis na disputa pelo comando do Legislativo Municipal no ano de 2023. Vou falar agora com o vereador Álvaro, assistente social, que encabeçou a chapa 1 como candidato a presidente. Não foi dessa vez, vereador. Como que o senhor vê todo esse acontecimento, essa votação e tudo isso que aconteceu hoje aqui na Câmara Municipal? Não existe chapa derrotada e nem existe chapa vencedora. Existe a chapa que irá presidir. Foram 7 a 6 os votos, mas saímos de cabeça erguida com a nossa honra, montamos a nossa chapa sem nenhum conchavo, sem nenhum acordo. É uma chapa que visa defender os interesses da população, os interesses do povo, como sempre acontece aqui dentro da Câmara. Diferentemente da outra chapa, que é defensora dos interesses do prefeito. Então, penso que mais um ano teremos dificuldades na Câmara por conta da chapa eleita ser uma chapa de pessoas ligadas ao prefeito, de pessoas aliadas à base do prefeito. A chapa 2 foi a chapa vitoriosa, encabeçada pelo vereador Tiago Mendes, o vice-presidente Eliseu Fernandes e secretária Neia da Saúde. Quais as expectativas para 2023? Tivemos a satisfação de hoje consagrar eleitos, uma formação de uma chapa que teve o consenso de sete vereadores que estavam unidos com o mesmo propósito para Brasília de Minas. É uma tarefa difícil, mas não exímio de qualquer desafio. Brasília de Minas é grande, a instituição Câmara Municipal é grande e nós, à frente, a partir do ano que vem, estaremos à disposição dos vereadores aqui da Casa Legislativa, mas fazendo a interlocução com toda a população de Brasília de Minas. Quando a gente entra num desafio, quando a gente encara um desafio, a gente tem que estar preparado para tudo. E eu creio que esse seja mais um, que se Deus quiser, com o apoio de todos os colegas dessa Casa e da população de Brasília de Minas, será, sem dúvida nenhuma, um ano muito abençoado e, se Deus quiser, de muitos resultados. Tiago recebe a mesa gestora das mãos do vereador Elias Raposo, presidente em 2022. O parlamentar fez um balanço do trabalho dele no comando da Câmara. Eu quero dizer que é com muita honra que estou encerrando meu mandato à presidência dessa Casa, no ano de 2022, dizendo à população que nós procuramos, de todas as formas possíveis, atender às demandas da população, amenizando os problemas que afligem o nosso município e, de forma coerente, sensata, cumprindo todas as determinações da lei, o regimento interno, a lei orgânica. Procuramos, com ética, com disciplina, com respeito à população, conduzir os trabalhos dessa Casa Legislativa, sempre ressaltando que a Câmara dos Vereadores é a Casa do Povo, através dos seus representantes, legitimamente escolhidos em eleição democrática. Tenho a consciência tranquila, fico em paz, que cumpri a missão com todo o rigor e agradeço à população e a todos os vereadores com assento nessa Casa por ter proporcionado para essa mesa também a oportunidade de conduzir o Poder Legislativo.